Gurizada, o negócio é o seguinte, o presidente eleito do Grêmio, Alberto Guerra, colocou Rodrigo Caetano numa verdadeira saia justa. E isto foi durante o programa Os Donos da Bola RS na TV Bandeirantes, na última sexta-feira, quando, ainda como candidato, na véspera da eleição gremista, ele revelou que já trata de nomes de possíveis reforços para o Grêmio com o executivo atleticano. Consequência, em Belo Horizonte, Rodrigo Caetano está sendo cobrado e tendo que dar explicações. Neste vídeo a gente fala sobre isso, troquei mensagens com o executivo do Atlético Mineiro, e ele falou também à imprensa mineira sobre o seu futuro, se no Grêmio ou no Atlético. O vídeo é em nome do aplicativo OneFootball, e na descrição deste meu vídeo eu já coloquei o link para que vocês baixem de forma absolutamente gratuita este que é um baita aplicativo. Matérias especiais, janela de transferências, as principais competições, a OneFootball fará uma cobertura estupenda da Copa do Mundo. Vai lá, vê a informação do teu time, e sabem o que é melhor, além da qualidade, da competência, das informações que a OneFootball tem? É absolutamente gratuito, e o link para que tu baixe o aplicativo está na descrição deste meu vídeo. Eu estou rodando a vinheta, e na volta, em nome de OneFootball, a saia justa que o presidente Guerra colocou em Rodrigo Caetano. Alberto Guerra foi eleito presidente do Grêmio na tarde deste sábado, 58,2% dos votos, contra 41,8% do seu oponente, Odorico Romã, e toma posse na próxima quarta-feira. Já revelou, e eu fiz vídeo aqui no meu canal, que ele vai ao Rio de Janeiro, nos próximos dias, definir o contrato do técnico Renato Portaluppi. Mas já começa com uma polêmica com relação ao seu executivo. Ele foi, ainda como candidato, na véspera da eleição, ser entrevistado no nosso Os Donos da Bola RS, aquele debate pegado de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e trinta, na Band TV, com live também aqui no YouTube. Pois bem, e o Diogo Rossi fez uma pergunta sobre a questão da multa que o Rodrigo Caetano tem, e a gente especula seja acima de dois milhões, dois milhões e quinhentos mil reais, para se liberar do Atlético Mineiro. E o Guerra mostrou muita confiança na contratação deste profissional. Observe. Como que o senhor pretende pagar a multa para tirar Rodrigo Caetano do Atlético Mineiro? É, vocês descobriram, né, e eu tive que confirmar, efetivamente, que esse é o meu nome preferencial. E depois de eleito, né, farei todo o possível para trazer, confio muito que ele virá, e depois vocês vão ver como. Mas tem como pagar essa multa? Não sei se vai precisar pagar a multa. Opa, opa, opa. Tem uma carta na manga, então. Opa, tem uma saf na manga, eu acho que não é uma carta, é uma saf. Alberto Guerra, agora eleito presidente do Grêmio, dizendo na sexta-feira que confia muito na chegada de Rodrigo Caetano, que talvez na multa não precisa ser paga. E aí eu ponderei a questão da saf, porque a gente sabe, o Atlético Mineiro está em fase justamente de analisar a possibilidade de se transformar saf. E há versões não confirmadas em Minas que isso facilitaria uma saída de Rodrigo Caetano. E então veio o ponto mais polêmico, que colocou o executivo do Atlético numa verdadeira saia justa, quando eu voltei num tema que não estava muito claro. Porque o Guerra disse, durante a entrevista, que já tratava de nomes de possíveis reforços com Renato Portaluppi. E com o executivo, eu perguntei. Observem. Candidato Guerra, tem uma questão colocada pelo Diogo Rossi, e eu não me satisfico com a sua resposta, ou pelo menos eu não entendi, vou tratar assim. Que é justamente sobre a questão dos nomes sendo trabalhados, sem o departamento de futebol estar completamente montado. Lhe pergunto, o senhor disse aqui agora há pouco, acho que foi numa questão do Ribeiro, que muitos nomes já foram, inclusive, discutidos com o Renato. O senhor discutiu esses nomes também com aquele nome que o senhor pretende colocar como diretor executivo, Rodrigo Caetano? Alguns deles, sim. Ah, então o senhor já está falando com o Caetano sobre nomes. Já converso, já converso com ele sobre futebol, sobre o que a gente quer para um time, o que precisa, o que ele achou do Grêmio esse ano. Ele viu os jogos do Grêmio. E hoje ele é remunerado pelo Atlético Mineiro, né? Não, está bem, mas assim, eu participo aqueles que eu quero que participem, não é? Então, essa é a linha. Acho, vou manifestar aqui na sua frente, até porque o senhor possa discordar ou não, acho curioso que o Rodrigo Caetano, numa reta final de Campeonato Brasileiro do Atlético Mineiro, brigando por vaga da Libertadores América, esteja conversando sobre o projeto futuro do Grêmio. Eu acho curioso, é só a minha posição. Mas eu, deixa eu colocar de outra maneira, eu pergunto para ele o que ele acha do jogador, se é bom, eu, assim, né, a gente, ele é um cara muito experiente, independente de ele estar lá. Eu estava me referindo a nomes, por exemplo, como Felipe Corbacho, Uruguai, o segundo volante do Nacional, o Cristaldo, que também vazou durante o Donos da Bola, ex-Boca Juniors, hoje no Huracan, e o próprio Luizito Soares, né, que foi uma bomba quando surgiu esse assunto na sexta-feira e que agora já está, em princípio, descartado. Luizito Soares vai para o futebol norte-americano. O Guerra revelou que já trata de alguns nomes de jogadores com o Rodrigo Caetano. Ora, isso não é, isso vai além de uma curiosidade, né? Seria antiético se realmente isso acontecesse, como disse o agora presidente eleito do Grêmio, Alberto Guerra. Rodrigo Caetano é executivo do Atlético, tem contrato até 2026 e o Atlético está num momento delicado, não fez uma temporada boa, joga neste domingo à tarde fora de casa contra o Corinthians e minimamente precisa de um empate para sequer confirmar presença na Libertadores, que nem isso o Atlético tem como garantia ainda. Então há uma pressão grande lá no futebol, o Cuca não deve ficar para o próximo ano e o Guerra disse que já trata com o executivo do Atlético, que no ano que vem será concorrente do Grêmio, pelo menos no Campeonato Brasileiro, talvez também na Copa do Brasil, será concorrente do Grêmio, já trata com o executivo que hoje tem um contrato em vigência com o Atlético de possíveis reforços para o Grêmio. Ora, este não seria o comportamento ético. Bom, a imprensa mineira cobrou o Rodrigo Caetano, que teve que dar explicações e segue cobrando e os próximos dias serão decisivos, vamos ver se hoje o Atlético pelo menos confirma a vaga na Libertadores da América, senão a gente sabe como as coisas acontecem, esta cobrança vai aumentar. Bom, neste final de semana eu conversei através de mensagens com o Rodrigo Caetano para saber como é que ele estava vendo essa situação, debates esportivos cobrando ele, a Rádio Itatiaia com muita força em Minas Gerais fez uma cobrança áspera e ele me respondeu o seguinte, óbvio que não trato absolutamente nada sobre o Grêmio, você e o mercado todo me conhece, admiti ao Guerra a possibilidade de falarmos após o campeonato e também após eu conversar com a minha diretoria sobre a SAF do Atlético. nunca fiz e nunca farei, perdão, nenhum movimento estando com contrato com um clube e tratar de coisas de outro e fechou, estou focado e trabalhando para o galo, não tenho falado com ninguém aí do sul. Quando o Caetano me escreve, nunca fiz e nunca farei nenhum movimento estando com um contrato com o clube e tratando de coisas de outro, ele sabe que este não seria o comportamento adequado. Rodrigo Caetano é um baita executivo de futebol, está trabalhando no Atlético Mineiro em busca de uma vaga a Libertadores da América, talvez já pensando em 2023. Ora, seria minimamente antiético e imoral que ele, tendo um contrato com um clube, discutir possíveis reforços de um outro clube. Imaginem se o Guerra quiser, por exemplo, contratar um jogador que o Atlético também tenha intenção na sua contratação, como é que ficaria a posição do executivo? Mas tem duas versões, o Guerra disse nos donos da bola, não é conversa confidencial, que já trata de nomes de possíveis reforços para o Grêmio com o Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano desmente, está sendo cobrado. Aliás, o GF fez uma matéria nesse domingo com o Rodrigo Caetano, ele teve que se explicar, negou também, deu esta versão que me colocou e disse que vai cumprir o seu contrato com o Atlético. Disse que vai cumprir, que não pensa em sair, mas a gente sabe que a SAF poderá apressar uma eventual rescisão de contrato e ele ficar liberado para o Grêmio. Ele tem um salário alto, é top do Brasil, na casa de 200 mil reais, vai exigir um investimento alto do Grêmio, vai ter que despender uma grande quantia, mas é um baita profissional, na minha opinião, o melhor do Brasil. Agora, o tempo dirá, né? Quem está falando a verdade, ou o Alberto Guerra ou o profissional, porque pega muito mal, isso é uma saia justa e a imprensa mineira está em cima de Rodrigo Caetano. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês, OneFootball, patrocina este meu vídeo, baita aplicativo, os caras são feras, são muito bem informados, Copa do Mundo, Champions League, as grandes competições, janela de transferências, os grandes campeonatos europeus, tudo isso você encontra lá na OneFootball, vai na descrição deste meu vídeo e baixa o aplicativo de forma absolutamente gratuita. Feitoria Gurizada. Então vai, um abraço.